Barulha na cidade de São Paulo nos quatro cantos Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo É o DJ Nando A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um close E a tropa da penha tá na sua maldade E os menores da leste tá na sua maldade Chacoalha a lata, chacoalha a bunda Que o baile da caixa pega de verdade Tô de lá, tô de, tô de, tô de, tô de lá, coxa Tô no mal, chavela vem de sainha pronta pro abate Cê sabe né piranha Minha pica é sua até o final do binal 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 do cê sabe né piranha Minha pica é sua até o final do baile, cê sabe né piranha Quem tá no toque da cachorrada, é ele mesmo É o DJ Nando, é o DJ Nando A cara do Mandela é o Favela Revela, porra E a dona da vela tá nessa maldade, e os menores da leste tá nessa maldade Chacoalha a lata, chacoalha a bunda que o baile da caixa pega de verdade Tô de lacoste, tô de lacoste, tô no mal chave, ela vem de sainha pronta pro abate Cê sabe né piranha Minha pica é sua até o final do pinal do pinal do baile, cê sabe né piranha Minha pica é sua até o final do baile, cê sabe né piranha Minha pica é sua até o final do pinal do pinal, cê sabe né piranha Quem tá no toque da cachorrada, é ele mesmo É o DJ Nando É o DJ Nando